Você sabia que o ingresso no Brasil de recursos em espécie, seja moeda nacional, seja moeda estrangeira, provenientes do exterior em um montante superior a 10 mil reais, deve obrigatoriamente ser declarado a Receita Federal do Brasil? Isso porque, senhores, esta declaração tem duas finalidades. A primeira finalidade é a ciência, por parte da Receita Federal, dos bens que estejam ingressando no Brasil. Naturalmente, o dinheiro é tido como um bem. Uma segunda finalidade é a indicação de eventuais acréscimos patrimoniais por parte de um brasileiro. E a pergunta que se faz é, a não indicação no caso do ingresso com esta quantia no Brasil reverberará alguma consequência? E eu digo a vocês afirmativamente, supondo que vocês tenham ido a Las Vegas e lá tenham, em uma roleta, obtido um prêmio de 20 mil dólares. Vocês omitem esta quantia e entram com esta quantia no bolso, reingressam com esta quantia no Brasil. As consequências jurídicas serão duas. Uma primeira consequência é uma consequência mais branda, que corresponde ao pagamento de determinada multa tributária, relacionada, portanto, a um aspecto financeiro. A segunda consequência, esta sim é mais gravosa, porque poderá reverberar no cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Isso porque, meus amigos, ao entrarem no Brasil e não declararem esta quantia, com vistas ao não pagamento do tributo, vocês terão supostamente cometido o crime de sonegação fiscal do artigo 1º da Lei nº 8.137, de 90. A partir do momento em que há o cometimento da sonegação fiscal, esse bem é tido como ilícito. E daí nós pulamos para a lavagem de dinheiro. Isso porque o artigo 1º da Lei nº 9.613, de 98, diz corresponder à lavagem de dinheiro à ocultação dos bens de origem ilícita. Tomem cuidado. Muito obrigado.